Reembolso do AliExpress não inclui imposto pago pelo remessa conforme. Fique ciente antes de comprar. Quer saber mais? Fica até o final. Aproveita e se inscreve no canal e na descrição estão nossos grupos no WhatsApp, Telegram e nosso bot de descontos que pode ser muito útil durante sua compra no AliExpress. Aliás, a promoção semana do cliente ainda não acabou. Link na descrição com os cupons que ainda estão ativos. Agora, entrando nesse assunto do reembolso, há algum tempo atrás houve mudanças no processo de reembolso do AliExpress por causa dessa cobrança de impostos na finalização da compra em produtos que estão no remessa conforme. Inclusive, esse aviso que vou passar nesse vídeo normalmente é sempre enviado com a confirmação da sua compra para o e-mail que você tem cadastrado no AliExpress, tá? Que basicamente é o que está no título do vídeo. O AliExpress não reembolsa o valor do imposto, mas calma antes de ficar puto com isso. Entenda como funciona. Pelo menos baseado na minha experiência, se você comprou no AliExpress e logo depois pediu o reembolso por arrependimento da compra ou porque comprou errado, por exemplo, seu reembolso é liberado no valor total, incluindo o valor que você pagou de impostos. Isso porque o produto nem chegou a ser despachado para o Brasil. Agora, se você solicita seu reembolso, mas o produto já foi enviado e já entrou no Brasil, inclusive, nesse caso, o AliExpress na maioria das vezes não reembolsa o valor do imposto, porque o valor já foi repassado para a Receita Federal Brasileira. Só que assim, eu disse anteriormente na maioria dos casos porque teve vezes que eu consegui o valor total da compra com os impostos inclusos de produtos que chegaram com defeito para mim. Aliás, eram produtos do Choice, aqueles produtos lá baratinhos. Então, pelo que parece, o AliExpress reembolsa o valor dos impostos nesse tipo de caso, onde o produto chegou com defeito. Mas, se o produto ser de baixo valor, tá? Agora, de valores altos, fora do Choice ainda, já vi vários relatos nos comentários aqui do canal de gente que não conseguiu o reembolso dos impostos porque o valor já tinha sido repassado à fiscalização aduaneira do Brasil. Nesse caso, precisa recorrer à Receita Federal Brasileira para reaver esse imposto, mas aí você tem de conversar melhor com um advogado especialista na área. Porque na maioria dos casos, eu já vi gente aí que não conseguiu o reembolso nem a pau. Mas assim, eu acho que isso é errado. A Receita Federal deveria devolver sim o valor do imposto pago. Afinal, você não ficou com o produto ou ele aí chegou com defeito. Comenta aqui se você concorda comigo ou não. Não esquece do like. E agora, vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clica um deles, que eu te espero lá. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.